Boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávio Moraes. Estou aqui direto do mosteiro de Voronete, na cidade de Gura Omurului. Vou mostrar aqui para vocês. O mosteiro foi construído por Stefan o Grande, em 1488, para celebrar a vitória contra os turcos na Batalha de Vazlui. Isso é patrimônio da humanidade, é conhecida como a Capela Sistina do Leste. Olha só, pessoal, essa pintura aqui é conhecida como ar fresco. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Infelizmente, lá dentro eu não vou poder gravar. É proibido qualquer tipo de filmagem e tomar fotos. É proibido qualquer tipo de filmagem e tomar fotos. Esse predomínio da cor azul é uma homenagem a São Jorge. Aqui é a entrada. Lindo, pessoal. Ficando por aqui, quem quiser acompanhar meu canal, Flávio Moraes Gás. Até lá.